Dentro da avaliação das vias aéreas, que é o nosso ponto inicial na avaliação primária, a gente já falou que o grande objetivo, obviamente, é manter a via aérea pévia, né, avaliar a manutenção da via aérea pévia e restringir a movimentação cervical, que é um outro ponto extremamente importante dentro desse primeiro passo. Obviamente que para a gente manter a via aérea pévia, a gente precisa identificar e retirar corpos estranhos que envolvem a expiração de sangue e secreções que podem ter dentro da cavidade oral, principalmente do paciente. Nesse primeiro momento, já com a expiração e retirada de corpo estranho, a gente consegue identificar fraturas de face, mandíbula, laríngea e traqueia, que já surgem como um alerta em relação, principalmente, à via aérea e ao próximo passo, à manutenção da mesma e ao próximo passo, inclusive com o pensamento em relação à via aérea definitiva. Nessa avaliação da via aérea, a administração de O2 suplementar também é um ponto importante, que, na prática, é um dos pontos que podem ser esquecidos, pensando na continuidade do cuidado. Então, a sua sala de trauma deve estar preparada com todo o material que possa possibilitar tanto a expiração da via aérea de sangue e secreção, quanto oferecer o O2 suplementar. E esse material deve ser checado com antecedência, ele deve estar separado e disponível na sala de trauma. Um outro mecanismo, ou seja, uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para a abertura e manutenção da pervedade da via aérea, são duas manobras, que a gente vai ver um pouco melhor no vídeo, que é o gel trust, isso aí é uma tradução literal, que é a anteriorização da mandíbula, e a elevação do mento, que são duas técnicas importantes para a gente manter a via aérea pérvia. E, em caso de necessidade, ou seja, de impossibilidade de manter a via aérea pérvia, a via aérea definitiva deve ser avaliada e instalada neste primeiro momento. Lembrando que a gente só passa para o próximo passo, quando a gente resolve os mecanismos ou o que a gente tem de maior problema que possa realmente trazer um dano definitivo ao doente no passo anterior. E o conceito de via aérea definitiva envolve um tubo traqueal com o cuff insuflado, isso é uma outra informação extremamente importante. Lembrando que todo esse atendimento, ele é feito por uma equipe, então você nunca deve estar só dentro de uma sala de trauma, porque toda a mobilização e todos os passos, inclusive com a restrição da movimentação cervical, é extremamente importante a gente ser feito, principalmente em dupla, porque isso mantém a segurança de todos os nossos passos. E aí, para mostrar especificamente que os pacientes podem enxergar dentro da sala de trauma com o capacete, ou seja, com estruturas que advêm, inclusive, do atendimento para hospitalar ou até mesmo o colar cervical, quando a gente precisa fazer a remoção para garantir uma via aérea definitiva, essa avaliação inicial é sempre feita em dupla com um colega, com o seu profissional, o seu colega de atendimento, que vai manter a via aérea, vai manter a cervical estável para que você possa, de fato, trabalhar na via aérea. E aí, mostrando um pouquinho de como isso é feito na sala de trauma, de maneira bem prática mesmo, lembrando que os profissionais são posicionados na cabeceira da cama e lateralmente ao paciente, os capacetes que envolvem a cobertura completa da face devem ter primeiramente sua viseira removida, o colega que está na cabeceira, ele estabiliza os ombros para evitar o deslizamento do paciente, o segundo colega, que no caso está aqui na lateral, ele posiciona a mão de uma maneira que a gente consiga manter a mandíbula aqui com a mão esquerda, essa mão, manter a mandíbula estável e com a mão direita localizada na região ocipital para evitar que durante a retirada do colar, que é feito pelo colega da cabeceira, a gente tenha uma movimentação inadequada da coluna cervical. Então, reparem que esse colega, ele mantém a mão esquerda na região mandibular e a mão direita na região ocipital, para que haja a retirada em bloco do capacete sem a movimentação da coluna cervical. Lembrando que essa retirada, uma retirada bem fluida, né, não deve ser feita de maneira intempestiva e a gente pode fazer algumas manobras para evitar que, por exemplo, a anteriorização e posteriorização do próprio capacete para evitar que o próprio nariz do paciente promova essa restrição de movimentação do capacete e movimentação da coluna cervical e também em dupla a colocação do colar cervical posteriormente nos pacientes que vencem colar cervical. Ainda falando de outras maneiras que a gente pode manter a coluna cervical estável, que obviamente repetindo, e aí a gente repete de maneira recorrente, repetir já é recorrente, mas assim, a gente enfatiza esse ponto que é a estabilização da coluna cervical, a gente tem a manobra do chin lift, que a tradução literal é a elevação do mento e a gente ainda tem a manobra da anteriorização da mandíbula, que vamos ver aqui de maneira mais prática, também, assim, de maneira prioritária ser feito em equipe para que a gente tenha mais de um colega que garanta a estabilização da coluna durante essas manobras, aqui mostrando a anteriorização da mandíbula e o posicionamento sempre a pessoa da cabeceira, né, sempre o profissional que está na cabeceira, e a gente mostrando esse posicionamento das mãos que envolve a colocação na região do arco mandibular e a anteriorização da mandíbula de maneira geral, então, posicionamento e anteriorização. E aqui é só para a gente entender um pouco como é essa movimentação e o que é feito, e esse movimento, ele anterioriza a mandíbula de maneira que a gente tenda a perpetuar, ou seja, facilitar, na verdade, a perviabilidade da via aérea. Lembrando que nos pacientes que a gente já tenha uma suspeita, suspeita maior de lesão de coluna cervical, é preferível a gente fazer a jaw thrust, né, a anteriorização da mandíbula, do que a extensão do mento, porque de maneira geral, quando a gente faz a extensão do mento, a gente tem uma chance maior de hiperextensão da coluna cervical, então, preferir a anteriorização da mandíbula. E ressaltando, para que realmente isso vire medo lá dentro do atendimento ao paciente, é que baseado no mecanismo do trauma, e aí a gente volta lá para o doente do caso clínico, que a gente vai ver no final novamente, que tinha um mecanismo de agressão, de ejeção, no momento do trauma, que tinha dor cervical, então, vários fatores de alerta, a gente deve assumir que esse paciente tem uma lesão cervical, porque o exame neurológico inicial, ele não exclui nesses doentes, então, a gente não pode achar que um exame neurológico completamente normal vai excluir lesão cervical nesses pacientes, que o mecanismo do trauma é um mecanismo, por exemplo, um mecanismo de alto impacto, de ejeção, que tem dor cervical, e avaliar que após a abertura do colar cervical, quando necessário, ou seja, manejo de via aérea, por exemplo, a manobra para estabilização deve ser sempre feita com o profissional que é posicionado na cabeceira, sempre estabilizando a coluna cervical, para a gente evitar a mobilização excessiva. E aí a gente traz um tópico ainda na manutenção da via aérea, que é a via aérea cirúrgica, que, para quem não está habituado, óbvio que é um desafio, não deixa de ser um desafio, mas que não é um procedimento complexo e com entendimento, vou mostrar um vídeo, para a gente se afeiçoar um pouquinho mais, mas com entendimento e com treinamento, se torna algo que a gente pode lançar mão nesses momentos de necessidade maior, né? Então, quando a gente tem uma impossibilidade de intubação traqueal, que é o que a maioria talvez esteja mais habituado, obviamente, e garantia da oxigenação por outros métodos, por exemplo, como a máscara facial, a cricotriodostomia e a traqueostomia, mas aí falando mais especificamente da cricotriodostomia, e aí dentro da cricotriodostomia cirúrgica, que aí lembrando, sempre pode trazer medo para quem não está habituado, mas a ideia aqui hoje do vídeo é desmistificar um pouco a cricotriodostomia, não é um passo a passo detalhado, obviamente, mas a gente tem que reforçar que a indicação da crico, ela não é recomendada, então não deve ser feita em pacientes menores de 12 anos. Então, para a gente entender um pouco como funciona, e mostrar que até um pouco é um procedimento rápido, obviamente que deve ser rápido, porque a gente precisa garantir a via aérea, mas aí mostrando um pouco o posicionamento da equipe, a localização da membrana cricotriodéia, que é a membrana que a gente vai fazer a incisão para fazer a cricotriodostomia, então a explanação, que ele reconhece os pontos anatômicos, os marcos anatômicos, lembrando que a área já foi minimamente feita a sepsia, colocação de campos, lembrando, assim, reforçando, isso é um procedimento extremamente rápido dentro da sala de trauma, né, a gente está num momento emergencial onde a gente não tem uma via aérea PEV ou garantida e a gente não tem oxigenação adequada. Então, após a administração do anestésico local, lembrando que esse é um passo importante, sempre levar em consideração que a gente precisa estabilizar a traqueia e a região laringéia, fazer uma incisão, que é uma incisão pequena, realmente, através da membrana que vai estar anestesiada, com anestésico local, reconhecer o orifício e o trajeto original, para a gente não fazer o falso trajeto, esse é uma outra preocupação importante do profissional que está fazendo a cricotriodostomia. A gente pode lançar a mão do Buji, que é esse material que deve ter na sala de trauma, para identificar o trajeto da traqueia e a posição do tubo, que não vai ser orotraqueal, obviamente, vai ser um tubo traqueal, lembrando que a gente utiliza tubos menores na cricotriodostomia e aí preconizado tubos 5,5, tubos 6, e a insuflação do CARF também é um passo importante nesse momento. Então, com a colocação do tubo através da cricotriodostomia, lembrar da fixação, que é um passo já importante, e inclusive a gente pode utilizar o coláceo cervical com a posição específica do tubo de oxigenação no coláceo cervical ou a utilização de dispositivos que a gente consiga manter o tubo na região central, aí mantendo sempre, obviamente, a coluna cervical estável. Ainda falando de cricotriodostomia, lembrando que a gente tem o artifício da cricoporpunção, e aí principalmente nos pacientes pediátricos, nos menores de 12 anos, que a gente não pode lançar a mão, não é recomendado lançar a mão da cricocirúrgica, e é um mecanismo rápido, na verdade, que a manutenção é por 30 a 45 minutos, obviamente, de maneira emergencial, para a gente conseguir a oxigenação do doente. E só para vocês lembrarem, notarem aqui o posicionamento, a gente segue, assim, o que é basicamente o mesmo, então a equipe sempre mais de uma pessoa envolvida, assepsia, colocação de campos locais, e isso é muito rápido, localização da membrana cricotiroidea e punção da mesma com gelco e agulha conectada.